Você está esperando, Kate? Acelera logo! Oh, meu Deus do céu! Vamos sair do carro! Agora! Eu não posso sair! Eu não consigo! Ei, cadê a Jennifer? Ela ficou lá dentro! O quê? A gente tem que tirá-la de lá! Meu Deus! Não! Sai! Sai daí! Vai, idiota! Irrita mesmo a cobra gigante! Alguém me ajuda! Meu Deus! Meu Deus! Eu sinto muito! Ei, calma aí! Você fez tudo o que alguém como você poderia fazer, ué! O que eu vou dizer pro meu pai? Ele acabou de me dar esse carro! Se acontecer alguma coisa e eu não sobreviver, me faz um favor! Quebra a cara dela! Ah, ela é a primeira da minha lista! O que que é isso? Tem alguma coisa ali! Não tá aparecendo aqui! A transmissão pode ter sido danificada! Talvez seja outra coisa! Não atire! Isso é crime federal! O que ele tá fazendo? Caçando! Caçando o quê? A gente! A gente! A gente! A gente! O que é o Duny? Ele morreu. Vamos seguir em frente. Ela vai botar os ovos a qualquer momento. Nós não podemos deixá-lo aqui. Não podemos levá-lo conosco. Só vai nos atrasar. Ele sabia no que estava se metendo. Ele tem família? Uma irmã. Mã de flores. Vamos embora. Você já viu que ela é uma sociopata, não é? Já tinha percebido. Eu não quero. Eu não quero. Legenda Adriana Zanotto